Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Nós temos aqui o número 15 dividido pelo número 8. Como que a gente faz esse tipo de continha? Você tem que pegar o número 8, que é o número de partes iguais, com que você quer dividir o número 15 e multiplicar ele por algum valor que dê 15. Se não tiver nenhum número inteiro que multiplicado por 8 que dê exatamente 15, você vai pegar o 8 e vai multiplicar ele por algum valor que chegue mais próximo de 15, só que dando um resultado menor do que o 15, não pode ser maior. Isso a gente vai ver pela tabuada do 8. Olha só, 8 multiplicado por 1 vai ser igual a 8. 8 multiplicado por 2 já é igual a 16. 16 é um valor maior que 15, então você não pode usar. Então você vai ter que pegar o 8 e multiplicar ele por 1. 8 vezes 1 dá 8. E aí você vai fazer a subtração entre 15 e o número 8, o que vai dar para a gente o número 7. 7 é o resto dessa conta. 7 é menor que 8, então não dá para dividir 7 por 8. Nesse caso, você tem que adicionar um zero ao lado do número 7 para transformar ele no número 70, que é um número maior que o 8. Adicionando esse zero e transformando o 7 em 70, você pode agora dividir 70 por 8. Só que para compensar o fato de você ter adicionado esse zero aqui, você tem que colocar uma vírgula no seu quociente. Colocou essa vírgula, continue sua conta normalmente. Então vamos lá. 8 multiplicado por quanto que vai dar 70? Agora a gente vai ter que continuar a tabuada do 8 até chegar em 70. 8 vezes 3 vai ser igual a 24. 8 multiplicado por 4 vai ser igual a 32. 8 multiplicado por 5 vai ser igual a 40. 8 multiplicado por 6 vai ser igual a 48. Temos aqui 8 multiplicado por 7 igual a 56. Temos o 8 multiplicado por 8, que vai ser igual a 64. 8 multiplicado por 9, que vai ser igual a 72. Já que a gente está no final, eu vou colocar até a última, 8 vezes 10, que é igual a 80. Olha só, pessoal, 70 não tem nenhum valor que dê 70, mas eu tenho 72 e 64, que são os mais próximos de 70. Só que 72 é maior que 70, então você não pode usar. Não pode ser 8 vezes 9, vai ter que ser 8 vezes 8, que dá 64. Então você vai colocar o número 8 depois da vírgula, 8 multiplicado por 8, deu 64. E vai fazer a subtração entre esses dois valores. 0 menos 4 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho, que fica só com 6 unidades. 10 menos 4 vai ser igual a 6, 6 menos 6 é igual a 0. Lembrando que quando você empresta uma unidade, o número 1 fica na frente do 0, transformando ele no número 10, tá? E aqui eu fiquei com o número 6, que é menor que 8. Não dá para dividir 6 por 8, a não ser que eu adicione um 0 aqui na direita dele, transformando ele no número 60, que é o número maior que o 8. Você não vai precisar adicionar nenhuma vírgula, nem 0 aqui no seu quociente, porque essa vírgula compensa a adição de um 0 sempre que eu precisar adicionar no meu resto. Então você continua a sua conta normalmente. 60 dá para dividir por 8? Dá. 8 vezes quanto que dá 60? Bom, 8 vezes 7 dá 56, que é o mais próximo de 60 que a gente consegue chegar. Então você vai colocar aqui 56 e vamos fazer essa subtração. 0 menos 6 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. Vai ficar 10 menos 6 que dá 4, 5 menos 5 que dá 0. 4 é menor que 8, não dá para dividir. Nesse caso, adicione um 0 aqui e essa vírgula já compensa a adição do 0. Continue sua conta normalmente, porque essa vírgula já compensou a adição desse 0 aqui. 8 vezes quanto que vai dar 40? 8 vezes 5 é exatamente igual a 40. Então eu vou colocar o número 5 aqui e a gente vai adicionar aqui embaixo 40. 40 menos 40 vai ser igual a 0. Você pode baixar os outros 0 que você tinha lá para cima, não vai mudar muita coisa, já que o resto vale 0. Então se eu escrever 0 ou 0, 0 ou 0, 0, 0, 0, 0, dá na mesma, tá? É 0. E a gente chegou no nosso resultado, que é esse valor que aparece aqui embaixo do símbolo da chave, o chamado quociente da conta de divisão. Logo, 15 dividido por 8 é igual a 1,875. E a gente vai para uma outra questão, que eu vou deixar de tarefa para você resolver. Quanto é 9 dividido por 5? Resolva essa continha e coloque nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. Na nossa próxima videoaula de divisão, eu vou estar justamente resolvendo essa questão com vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!